Olá amigos, continuando a nossa matéria, vamos falar agora de tabela verdade, a tão temida tabela verdade, aquela que você já deve ter escutado falar que decora, decora tabela verdade que é o jeito, nada disso gente, não tem que decorar nada, o nome da matéria é raciocínio lógico, então vamos raciocinar, não adianta você decorar a matéria, não adianta você escrever várias vezes, tatuar a tabela verdade que vai chegar na hora da prova, vai dar nervosismo, você vai esquecer, e dependendo da questão, dependendo até da banca, não serve para nada, você tem que saber interpretar a questão para saber como trabalhar com a tabela verdade, beleza? Ah cereja eu decorei, beleza? Então você pode até decorar depois de interpretar, agora fazer o sentido contrário é confuso, todos, beleza? Então ó, o que que seria tabela verdade? Tabela verdade é como que a gente vai interpretar o valor lógico de uma proposição através das ligações, beleza? Mas se for uma proposição simples, se for uma proposição simples eu não vou ter ligação, só vou ter o que? A própria proposição, beleza? Então vamos ver como é que a gente faz isso, olha lá, construção da tabela verdade, gente ó, se eu tenho uma proposição P, se a minha proposição P, né, ela pode ter dois valores, ou ela será verdadeira, ou ela será falsa, então quando eu tenho apenas uma única proposição, né, eu vou ter apenas dois valores, beleza? Agora, se eu tenho duas proposições, gente, eu não estou entrando no mérito ainda do resultado da minha proposição, beleza? Eu só estou falando como é que eu monto a estrutura da minha tabela verdade, daqui a pouco a gente vai ver aqui ó, como é que fica o resultado, esse resultado vai depender da ligação entre uma proposição e outra, bom, como é que eu vou estruturar essa minha tabela? Olha, em um momento, o P pode ser verdade, né, e o Q também ser verdade, então eu tenho verdade nas duas proposições, mas só vai acontecer isso? Não, pode o P ser verdadeiro e o Q agora ser falso? Pode também, do P agora, né, da minha primeira ser falsa e a segunda ser verdadeira, e ainda eu posso ter falsidade na primeira e falsidade na segunda. Gente, repara só, quando eu tenho apenas uma única proposição, eu vou ter duas linhas na minha tabela verdade, agora, quando eu tenho duas proposições, eu vou ter aqui ó, quatro linhas na minha tabela verdade, então gente, eu tenho que ficar esperto com uma coisa, quantas linhas possui uma tabela verdade? vai depender exclusivamente, escuta o que eu estou falando, vai depender exclusivamente da quantidade de proposições existentes, se eu tenho apenas uma proposição, eu vou ter duas linhas, ou é verdade, ou é falsidade, agora, se eu tenho duas proposições, eu vou ter quatro linhas, então gente, essa quantidade de linhas vai ser sempre uma potência de dois, vai ser sempre dois elevado ao número de proposições simples, poxa, na minha proposição simples, eu tendo apenas duas linhas, eu vou ter uma única proposição, então vai ser o que? Dois elevado a um, que vai dar dois, quando eu tenho duas proposições, eu vou ter quatro linhas, dois elevado a dois, vai me dar o que? Vai me dar quatro, quatro linhas, quer observar? Repara lá, aqui ó, aqui eu tenho apenas a proposição pi, uma única proposição, então aqui ó, vai ser dois elevado a um, uma proposição, isso aqui vai me dar o que? Vai me dar dois, aqui eu vou ter dois elevado ao quadrado, dois elevado a dois, isso aqui vai me dar quatro, beleza, agora, como é que eu vou colocar essas verdades e essas falsidades aqui, como é que eu vou distribuir isso daqui, para eu não esquecer uma, ou para eu não repetir? Meus amigos, olha só, eu vou calcular o total, né, das linhas, aqui deu quatro, aí o que que eu faço? Eu vou pegar sempre, aqui na primeira, vamos começar aqui pela primeira, eu vou pegar sempre a metade do total, metade aqui não vai me dar quatro, quatro metade não vai me dar dois? Sim, então a primeira metade, eu vou colocar, ó, verdade, então vai ter duas verdades e depois eu vou colocar duas falsidades. Conforme eu vou andando para a direita, né, vou botando aqui outra proposição, a minha variação que aqui era de dois em dois, agora vai passar a ser o que? De um em um, então eu vou sempre, ó, dividir por dois essa minha variação, aqui dois, aqui dois, agora vai ser o que? Uma variação de um por um, eu vou ter uma verdade, uma falsidade, uma verdade, uma falsidade, tá vendo? Aí você me pergunta, Cereja, e se fossem três proposições? Beleza, vamos escrever aqui, ó, se eu tivesse P, Q e R, quantas linhas eu ia ter? Três proposições, proposições, então vai ser dois ao cubo, dois elevado a três, dois ao cubo é o que? Dois vezes dois, quatro, vezes dois, oito, dois vezes quatro, oito, então vou ter oito linhas. Qual é a metade de oito? Quatro, então vou colocar aqui, ó, quatro verdades, uma, duas, três, quatro, e depois quatro falsidades, uma, duas, três, quatro, olha só, aqui, ó, quatro, e aqui quatro. Conforme eu ando para a direita, a minha variação vai ser o que? A metade da anterior, aqui a variação foi de quatro em quatro, agora vai ser o que? De dois em dois, dois, então vou colocar, ó, uma, duas verdades, uma, duas falsidades, uma, duas falsidades, beleza? Aqui, ó, dois, 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 conforme eu ando para a direita, o que eu faço? A variação vai ser a metade da anterior, aqui foi de dois em dois, agora vai ser o que? De um em um, então vou ter uma verdade e uma falsidade, uma verdade, uma falsidade, uma verdade, uma falsidade, uma verdade, uma falsidade, aqui, ó, um, 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 e assim por diante. Repara, meus amigos, que, ó, eu tenho a primeira todas verdadeiras e vou até a última todas falsas. Se você parar e reparar, não vai ter uma linha com a mesma disposição, não vou ter uma única linha repetida, beleza? Então, pensando desse jeito, você consegue montar a estrutura da minha tabela verdade, toda a minha base, sem ter que repetir. Show de bola? Sereja, se fossem quatro proposições... Poxa, gente, eu não vou escrever aqui, não, tá? Mas eu só vou dar mais ou menos o esboço. Se eu tivesse P, Q, R e S. Aqui, ó, eu ia ficar com dois elevado a quatro, que vai me dar dezesseis. Então, eu ia ter oito verdades, verdade, 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 oito. E aqui, falsidade, 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 oito também. Depois, eu ia ter, ó, quatro verdades, quatro falsidades e assim por diante. Aqui, ia ser de dois em dois. Duas verdades, duas falsidades, sempre alternando. E aqui, a última ia ser sempre o quê? Verdade, falsidade, verdade, falsidade. De um em uma. Beleza, meus amigos? Então, ó, é sempre uma potência de dois. E dois elevado a quem? Dois elevado a N, onde N vai ser o número de proposições simples. Facinho, né, gente? Facinho, né? Vamos lá, vamos continuar. A quantidade de linhas de uma tabela verdade é igual a dois elevado a N. N é o número de proposições simples que compõe a proposição composta, né? O número de linhas da tabela verdade depende exclusivamente. Toma cuidado, que você tem questão teórica cobrando isso, tá? A quantidade de linhas só depende da quantidade de proposições simples. Não depende da quantidade de ligações. As ligações, elas vão determinar o valor da minha tabela verdade. O valor do resultado lógico. Não vai determinar a quantidade de linhas. O que determina a quantidade de linhas é o número de proposições simples, né? Então, ó, o número de linhas da tabela verdade não depende da quantidade de ligações. Bom, o que eu quero que vocês vejam é isso daí, ó. Aqui eu tenho quantas linhas possui a tabela verdade da proposição. Se o auditor fiscal estiver na empresa fiscalizada ou o analista estiver com os movimentos bancários da empresa, então o analista iniciará o procedimento cabível ou o auditor fiscal não estará na empresa fiscalizada. Meus amigos, quantas linhas tem essa tabela verdade? Eu vou ter que saber quantas proposições eu tenho aí. Agora, olha só. Vamos aqui nomear. Eu tenho aqui, ó, o auditor fiscal estiver na empresa fiscalizada. Ficou feio aqui. Estiver na empresa fiscalizada. Né? Então, isso daqui é uma proposição que eu vou chamar de P. Aqui, ó, eu tenho um ou. Então, eu já vou ter uma outra proposição aqui. O analista estiver com os movimentos bancários da empresa. É uma outra proposição. Então, eu vou chamá-la de quê? Aqui, ó, eu tenho um então dessa condicional aqui, ó, do C então. A gente vai ver isso tudo daqui a pouco, tá? Aqui é uma proposição, é uma ligação, que é uma condicional. Aqui eu tenho outra proposição, né? O analista iniciará o procedimento cabível. Vou chamar de R. Aqui eu tenho um ou. E aqui, ó, o auditor fiscal não estará na empresa fiscalizada. Vou chamar de P.Q.R.S. Meus amigos, está certo isso aí? Então, ó, eu posso dizer que eu tenho quatro proposições. Quatro proposições. Isso aqui vai me dar 2 elevado a 4. Vai me dar 16 linhas. Será que está certo? Não, não está. Toma cuidado. Olha aqui a proposição P. O auditor fiscal, né, estiver na empresa fiscalizada. Olha essa daqui. O auditor fiscal não estará na empresa fiscalizada. Meus amigos, essa proposição é a mesma proposição lá de cima. Só que ela está o quê? Negada. Então, essa proposição aqui, ela vai ser quem? O não P. Ó, se eu fosse colocar isso daqui como uma para contar a quantidade de linhas, ia ficar assim, ó. P, Q, R e aqui o não P. Gente, se eu tenho quatro proposições, eu teria 16 linhas. Mas uma, uma das 16 linhas não seria verdade, 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 verdade? Isso daqui pode acontecer? Não, isso aqui não pode acontecer. Por quê? O P pode combinar com o Q, pode combinar com o P. O R pode combinar também com o P e com o Q. Mas o não P, meus amigos, ele é a negação de P. Então, não tem que ficar combinando com o Q e com o R. Ele vai ser sempre o quê? O oposto do P. Se isso aqui for verdade, isso daqui nunca será verdade. Então, vai ser sempre o quê? Vai ser sempre falso. E quando o P for falso, o não P vai ser o quê? Vai ser verdade. Então, não existe a possibilidade do não P combinar com os outros. O não P vai estar sempre associado com o quê? Com o P. Então, na realidade, eu vou ter aqui, ó, três proposições. Só três proposições que vão estar contando para a composição da minha tabela verdade. Então, a quantidade de linhas aqui vai ser o quê? Dois elevado a três, que vai me dar oito e não dezesseis. Beleza? Porque essa daqui é apenas a negação do P. Show de bola, gente? Vamos lá. Vamos agora falar sobre a tabela verdade. A composição da tabela verdade. A primeira tabela verdade vai ser do E, que a gente chama de conjunção. Meus amigos, não vai confundir lá com a conjunção, com as várias conjunções da língua portuguesa. Aqui no RLM, conjunção é apenas uma, é apenas o E. É uma coisa e outra. Então, ó, vai decorar? Não. Vamos pensar, vamos raciocinar. Quando você quer uma coisa e outra, você só fica satisfeito se você tiver o quê? As duas. Se você tiver só uma, você fica satisfeito? Não. Olha, eu falo. Amigo, o que você quer comer? Ah, eu quero comer feijão e arroz. Pensa assim. Quero comer feijão e arroz. Se você for só feijão, você vai ficar satisfeito? Não. Você vai falar, eu pedi feijão e arroz. Se for só arroz, você vai ficar satisfeito? Não. Você vai falar, eu pedi feijão e arroz. Se não for o feijão e também não for o arroz, você também vai reclamar. Você vai falar, eu pedi feijão e arroz. então você só vai ficar satisfeito se aparecer o que? o feijão e o arroz então meus amigos na tabela verdade do E só existe uma possibilidade da verdade é quando todas elas forem o que? forem verdadeiras quando todas as proposições ocorrerem quando tudo aquilo acontecer se você quer feijão, arroz e batata você só vai ficar satisfeito se tiver o que? feijão, arroz e batata se faltar uma, você não fica satisfeito beleza? então olha só, vamos lá é oferecido vou dar um exemplo é oferecida uma vaga de emprego estou botando aí uma vaga de emprego para quem saiba falar inglês e francês então tem que saber falar uma coisa e outra aí eu tenho quatro candidatos a Raquel fala inglês e fala francês a Helena fala inglês e não fala francês a Luísa a Luísa não fala inglês e fala francês o Arthur não fala inglês e não fala francês meus amigos olha só só em termos de quantidade tem o quatro aqui não tem? quantos estariam aptos a essa vaga de emprego apenas um só um uma pessoa estaria apto a essa vaga seria quem? seria a Raquel por quê? porque a Raquel fala inglês e fala francês e eu estou oferecendo e eu estou oferecendo a vaga para quem sabe falar inglês e francês então tem que saber os dois e a única que sabe francês e inglês é a Raquel as outras os outros não beleza? já montamos a tabela verdade tabela verdade já está montada quer ver? vamos lá ó a Raquel fala inglês e fala francês então ó vamos trabalhar com verdade e falsidade isso daqui vai ser o quê? vai ser verdade né? isso daqui também vai ser verdade então se ela fala inglês se ela fala francês então isso daqui ó está correto logo vai ser verdadeiro ela tem a vaga a Helena fala inglês mas basta falar inglês não tem que também falar francês só que aqui ela não fala então vai ser o quê? vai ser falso logo aqui ela não consegue a vaga então vai ser o quê? falso a Luísa não fala inglês então isso daqui é falso aqui ó ela fala francês é verdadeiro mas ela consegue entrar? não ela teria que falar também o inglês então aqui vai dar falso o Arthur não fala inglês falso e também não fala francês falso também gente isso daqui vai me dar o quê? vai me dar falsidade beleza? então olha só vamos montar essa tabela verdade só com os valores lógicos agora eu tenho a proposição P e a minha proposição Q como é que eu vou ter as linhas? são duas proposições 2 elevado a 2 vou ter 4 linhas então ó o P e Q vai ter que resultado? o P pode ser verdade e o Q também ser verdade verdade e verdade vai me dar o quê? vai me dar verdade verdade e falsidade falso falsidade e verdade falso também falsidade e falsidade vai me dar falso meus amigos como é que eu vou interpretar essa tabela verdade na tabela verdade do E para a gente não decorar na tabela verdade do E só será verdade quando todas elas forem o quê? forem verdadeiras só existe uma única possibilidade da verdade é quando todas forem verdadeiras basta uma falsa basta uma para tudo ser o quê? para tudo ser falso pensa basta uma laranja podre no saco para estragar tudo beleza? agora olha só eu tive uma falsidade e deu o quê? deu falso eu tive uma deu falso aqui eu tenho duas falsidades meus amigos eu só trabalho com verdade e falsidade eu não trabalho com mais verdade é menos verdade é mais falsa é menos falsa não, não trabalho com isso eu trabalho com verdade e falsidade então o fato daqui ter duas falsidades não acarreta né não quer dizer que essa daqui será mais falsa que as outras ela vai ser tanto falsa quanto as outras ok? então se for verdade né se a minha proposição for verdadeira eu posso garantir que todas elas são o quê? são verdadeiras agora se for falsa eu vou poder garantir alguma coisa? não a única coisa que eu vou poder afirmar é que pelo menos uma vai ser falsa só que eu não posso garantir qual será falsa ó aqui ó essa é falsa essa aqui é verdadeira mas se essa for falsa e essa verdadeira continua sendo o quê? continua sendo falsa como podem até as duas serem falsas então se for verdade eu garanto que as duas todas né são verdadeiras agora se for falsa eu só posso afirmar né só posso garantir é que pelo menos uma será falsa ok então ó a conjunção será verdadeira se todas as proposições forem verdadeiras se ao menos uma das proposições for falsa a conjunção será falsa gente olha aqui um exemplo eu tenho ó Maria ao escolher a roupa que sairia de casa procurou entre as peças que estavam no seu quarto no seu armário após sair sua mãe perguntou a João com que roupa Maria havia saído e ele respondeu que Maria não havia saído com a calça jeans e a camisa branca sendo assim podemos afirmar ó podemos né concluir que Maria deixou a calça jeans e a camisa branca no armário certo ou errado meus amigos é um exemplo típico não é uma questão típica de provar que não adianta decorar a tabela verdade se você decorar a tabela verdade não vai adiantar nada para resolver essa questão a questão ela fala que a Maria abriu a porta do armário tinha lá tinham as roupas as roupas delas estavam lá no armário uma seria a calça jeans e outra seria uma camisa branca Maria se arrumou e saiu aí a mãe perguntou ao irmão da Maria o outro filho com que roupa que ela saiu e ele falou que ela não saiu ou seja ela não estava com a camisa branca e a calça jeans gente quando eu falo que ela não está com a camisa branca e com a calça jeans eu posso garantir que ela deixou a camisa branca e a calça jeans no armário se ela não estava com a calça jeans e com a camisa branca é porque a calça jeans e a camisa branca ficaram no armário sim não não gente eu coloquei um não antes então eu estou negando que o fato dela estar de calça jeans e camisa branca gente para você não estar de calça jeans e camisa branca não implica que você não tem que estar de calça jeans e também não estar de camisa branca se você estiver de calça jeans e camisa vermelha você está de calça jeans e camisa branca? não se você estiver de camisa branca e bermuda você vai estar de camisa branca e calça jeans? também não e se você estiver de camisa vermelha e bermuda você vai estar de calça jeans e camisa branca? também não mas gente olha não precisa você não estar com as duas para não estar com uma e outra então basta uma não está acontecendo para as duas não estarem acontecendo então gente eu não posso garantir que ela deixou a calça jeans e a camisa branca dentro do armário basta ela ter deixado uma né então basta ela ter deixado uma que ela não vai estar de calça jeans e camisa branca isso é o que? é a tabela verdade não adianta nada você decorar você tem que interpretar beleza? vamos lá ó tabela verdade então do E ó eu tenho aí o Brasil está na América do Sul e Portugal está na Europa e os Estados Unidos na América do Norte e Angola está na África e o México está na Ásia meus amigos ó eu quero que vocês me digam o valor lógico dessa proposição partindo do princípio né levando em consideração o conhecimento geográfico que vocês têm né então ó se o Brasil está na Europa vai ser falso se o Brasil está na América do Sul vai ser verdadeiro por quê? porque vocês sabem que o Brasil está na América do Sul então quero que vocês me digam qual o valor lógico dessa proposição beleza? repararam que são todas ligadas por I então como é que a tabela do I só será verdade se todas elas forem o quê? verdadeiras basta uma falsa para tudo ser falso então vamos lá vamos responder isso daí temos aqui ó o Brasil está na América do Sul isso é verdade? sim e Portugal está na Europa é verdade? sim e os Estados Unidos na América do Norte é verdade? sim e Angola está na África é verdade? sim e o México está na Ásia meus amigos o México está na Ásia? não então isso daqui vai ser o quê? vai ser falso como é que a tabela do E basta uma ser falsa para tudo isso daqui ser o quê? ser falso a única possibilidade de toda essa proposição aqui ser verdadeira é o colocar o México no lugar dele então se tudo fosse verdadeiro aí sim isso daqui seria o quê? seria verdadeiro precisou negar todas? não bastou eu negar uma basta uma ser falsa para tudo ser o quê? ser falso beleza? show de bola? então tabela do E só será verdade quando todas forem verdadeiras basta uma falsa para tudo ser falso entenda-se como P a proposição a capital do Brasil é Salvador e o carnaval é em setembro agora sim agora sim meus amigos olha só lembra no item passado eu falei levando em consideração o conhecimento que vocês têm de geografia mas nem sempre vai acontecer isso muito pelo contrário quase quase não vai acontecer isso porque na maioria das vezes nós vamos trabalhar com a verdade formal gente existem duas verdades as verdades materiais e as verdades formais que é isso cereja? verdade material é a verdade da própria essência né do objeto do elemento da frase vai ser verdadeira porque é verdadeira porque você sabe que é verdadeira vai ser falso porque é falso agora a verdade formal eu não estou preocupado com o texto estou preocupado é com a ligação a ligação que me interessa olha eu chego para você e falo esta camisa é azul é verdadeiro ou falso? é verdadeiro porque a camisa é azul se eu chegasse para você e falasse a camisa é vermelha seria o que? seria falso por quê? porque você sabe que ela é azul eu estou trabalhando com verdade material verdade formal não tem nada a ver verdade formal estou preocupado com a forma é por isso que o aluno às vezes fica doido fala que a matéria não é de Deus porque eu posso falar que se o cachorro tem cinco cabeças então o submarino voa ah não tem lógica isso tem lógica sim a lógica está na forma o texto é só aparência então gente quem tem que ficar preocupado com o texto é lá na aula de língua portuguesa língua portuguesa sim você vai ficar preocupado com o texto aqui não aqui eu estou preocupado é com a forma você só tem que saber se aquela proposição é P se a outra proposição é Q ou então se ela é não P ou não Q aí sim você tem que ler para saber agora o valor dela estou nem aí beleza estou pouco me lixando então você tem que saber o seguinte é a forma isso é que me interessa e a lógica é a busca da verdade e na maioria dos casos ou seja exceto quando ele fala que não é todas as proposições são verdadeiras exceto quando ele fala que não é só quando ele fala que aquela proposição tem valor lógico falso fora isso eu vou sempre considerar a proposição sendo verdadeira por maior que venha ser o absurdo vai ser sempre verdadeiro beleza olha aqui o exemplo eu coloquei entenda-se como P a proposição a capital do Brasil é Salvador e o carnaval é em setembro gente a capital do Brasil é Salvador não né o carnaval é em setembro também não mas olha só o item considerando que P possua valor lógico verdadeiro gente então eu estou falando que essa proposição aqui ela é o que verdadeira então tem valor lógico verdadeiro podemos afirmar que a proposição o carnaval é em setembro também possuirá valor lógico verdadeiro meus amigos vai estar certo cereja mas pô o carnaval é em setembro sim o carnaval é em setembro sabe por quê porque ó isso daqui é um E como é que a tabela do E a tabela do E só será verdade quando todas elas forem o que verdadeiras e eu não estou falando que essa proposição tem valor lógico verdadeiro se isso aqui é verdadeiro meus amigos então só existe uma possibilidade a capital do Brasil é Salvador e o carnaval é em setembro então ó as duas serão o que verdadeiras acabou a prova o carnaval volta a ser em fevereiro ou até em março e a capital do Brasil volta a ser Brasília mas na prova se aquilo ali é verdade tudo que está ali dentro vai ser verdade é assim que você tem que pensar beleza isso é que é a lógica formal eu não estou preocupado com o texto estou preocupado com a forma em uma coisa e outra e uma coisa e outra só será verdade quando todas elas forem o que verdadeiras beleza rapidinho vamos lá entenda-se como p a proposição de novo a capital do Brasil é Salvador e o carnaval é em setembro agora se eu falar que esta proposição tem valor lógico falso agora eu estou falando que ela é falsa podemos afirmar que a capital do Brasil não é Salvador gente ó eu estou falando agora que isso aqui é falso como é que a tabela do E só será verdade quando todas elas forem o que forem verdadeiras basta uma ser falsa para tudo ser falso se isso daqui é falso eu posso garantir que isto daqui vai ser falso né já que eu estou falando que a capital do Brasil não é Salvador negativo gente ó existe a possibilidade dessa daqui ser falsa e essa daqui ser verdadeira ah mas não vai ser falsa sim mas pode também essa ser verdadeira e essa aqui ser falsa poderia até as duas serem o que serem falsas mas não existe essa possibilidade dela ser verdadeira e outra ser falsa então se existe essa possibilidade eu não posso garantir quando for verdade eu posso garantir que todas elas são verdadeiras mas se for falsa eu não posso garantir qual vai ser falsa eu posso sim garantir que pelo menos uma vai ser falsa ou essa ou essa beleza então aqui ó vai estar o que errado show de bola e pra gente fechar olha lá a proposição o gato félix tem cinco cabeças e a baleia mob dick vive em árvores tem valor lógico verdadeiro logo podemos afirmar que o gato félix tem cinco cabeças meus amigos o gato félix tem cinco cabeças poxa é claro que não como é que você pode afirmar aqui gente é lógica formal e eu já estou dizendo que isso é o que verdadeiro então o que eu tenho é um p e que se eu estou falando que o p e que é verdade gente obrigatoriamente essa daqui vai ser verdade e essa daqui vai ser verdade então sim eu posso garantir que o gato félix tem cinco cabeças e também posso garantir que a baleia mob dick vive em árvores acabou a prova o gato félix volta a ter uma única cabeça e a baleia mob dick não vai viver em árvores beleza mas aqui na prova como é lógica formal então uma coisa e outra só será verdade se todas elas forem verdadeiras beleza meus amigos então ó vamos ficar por aqui daqui a pouquinho a gente volta beleza um abraço e até a próxima